Gente linda, tudo bom? Olha só, gente, vim mostrar pra vocês hoje a flor de maio, tá vendo? Ó, gente, nós estamos hoje, é dia 5 de maio, ó só, tá vendo? Dia 5 de maio, e eu vou mostrar pra vocês, aquela dali é uma, olha a beleza, gente, dessa flor, olha, a beleza dessa flor, ó, olha só, vou tentar focar aqui, ó, ó, tá vendo? Olha só, olha essa aqui embaixo, gente, ó. É uma beleza ou não é, ó, olha isso, ó, os detalhes dela, gente, ó, os detalhes, ó, tem botãozinho aqui, tem botãozinho aqui pra florir, ó, tem aqui, ó, tá vendo? Ó, mas, gente, todas florescem no mês de maio, às vezes sim, às vezes não, eu tenho três aqui em casa, ó, essa daqui, você tá vendo que tá a coisa mais linda, ó, dia 5 de maio, ó, ó, essa aqui, se vocês olharem, ó, tá vendo os botão, essa daqui, gente, ó, é a coisa mais linda, ó, bem cheia, ó, tá maravilhosa ela, se vocês verem do outro lado como que ela tá, quando a gente olha lá da rua pra cá, ela tá linda, perfeita, mas, ó, não tô vendo nenhum botão, só que, esse ano, ela produziu, aí, o que que acontece? Às vezes, às vezes, elas produzem antes, mas que ela se atrapalha, acho que é por causa do clima, né, não sei, eu não tô acreditando que essa aqui vai dar flor, então, mas essa daqui, em recompensação, ó, tão pequenininha, ó, tão singela, porque não é grandão, essa aqui eu vou passar por uma cuia, igual aquela, imagina, agora vocês imaginam, essa daí, o ano que vem, como que ela não vai tá, ó, vai tá coisa mais linda também, entendeu? Agora, essas aqui, eu vou passar, vou esperar a flor dela cair, tudo, passar o tempo, e aí, depois, eu vou colocar ela em uma cuia também, gente, olha, mas olha a beleza disso aqui, ó, aí, eu fiquei encantada quando eu vim assim, ó, vocês verem, é duas camadas, ó, duas camadas de pétala, ó, tá vendo, ó, duas camadas de pétala, olha só que coisa mais linda, gente, ó, uma beleza, então, eu vim compartilhar com vocês hoje, essas fofuras, mostrar pra vocês aquela dali que eu tô triste, porque ela não tá ainda florando, essa aqui já vai florir, ó, tá vendo, ó, nós ainda estamos no comecinho de maio, pode ser que aquela dali floresça, não sei, vamos ver, né, então, olha só, olha aqui, ó, olha isso, ó, umas duas camadas de pétala, tô encantada, encantada, sabe, eu acordo de manhã assim, já acordo feliz, olhando pra elas, ó, então, se você gostou, você gosta também aí de flores, vocês, você deixa seu like, se inscreve no canal, olha aqui, ó, aqui, ó, vai nascer duas, ó, olha, tá vendo, ó, como que tá? Então, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.